Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para o segundo dia do BTG Talks. Eu tenho a honra de estar aqui com o Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual. Flora, a gente teve um primeiro dia com uma pegada muito aspiracional. Todo mundo comentando bastante de como as pessoas são influenciadas pelas suas carreiras, pelas suas trajetórias. Enfim, como é que você acha que hoje o BTG Pactual consegue influenciar as pessoas relacionadas aos investimentos? Como elas conseguem investir melhor através do BTG Pactual? Legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, Bruno, participando aqui do BTG Talks. É um sonho se tornando realidade. Eu acho que o banco, de maneira geral, é uma grande história de empreendedorismo. Acho que todas as áreas que a gente tem hoje, super bem sucedidas, fusões e aquisições, o investment bank de maneira geral, o asset, o wealth, todas essas áreas surgiram a partir da iniciativa de um funcionário, um sócio que entendia que podia fazer mais, podia fazer melhor. E a partir dessa iniciativa, o banco foi crescendo bastante em várias frentes. No nosso negócio, não foi diferente. Então, eu fico muito feliz de ver eventos como esse que a gente está organizando aqui, falando de empreendedorismo, trazendo um monte de empreendedores. A gente ontem teve Marcos Boaz, teve Flávio Augusto, a própria Daiane do Santos, o painel com o Esteves e o Salute, falando sobre a iniciativa deles com a Intele, que é super bacana, um projeto de educação muito bacana. A gente tem 50 bolsas que foram doadas pelo banco. Então, são iniciativas muito bacanas, como essa, como esse evento aqui, que eu acho que, de alguma forma, inspiram os nossos clientes também, se não a empreender, a investir melhor, a investir mais, a saírem da poupança, a buscarem melhores maneiras de fazer o seu dinheiro render. Eu acho que o nosso negócio aqui é uma, acima de tudo, é facilitar o acesso, é democratizar o acesso a bons investimentos. Acho que é um pouco isso. E você, na tua trajetória aqui dentro do banco, você é um cara que empreendeu muito. Você criou essa parte toda da antiga bandeira digital, agora todo o segmento de país, os canais digitais. O que te inspirou, Flora? De onde é que veio? Como é que foi essa tua trajetória como empreendedor aqui dentro do banco? É legal. Realmente é um caso de intraempreendedorismo. Eu poderia ter saído do banco e ter ido empreender, mas achei as pré-condições necessárias para fazer isso dentro do banco e também foi muito legal. Primeiro, eu estou no banco há muito tempo, 23 anos, então deu tempo de fazer bastante coisa. Entrei aqui com uma maior parte dos sócios, pelo menos os sócios brasileiros. Eu fazia faculdade de engenharia lá no Rio e comecei como estagiário. Estava no último semestre da faculdade, comecei trabalhando no back-office. Na época, fazia a liquidação das operações de renda fixa do banco. O Esteves era o tesoureiro do banco na época, o banco tinha um outro presidente. Luiz César Fernandes tinha acabado de sair do banco, que era um dos fundadores do banco. O banco foi fundado lá em 1983. Então, desenvolvi minha carreira inicialmente no back-office, depois fui head da distribuição de renda fixa do banco, fui head da distribuição de fundos da nossa asset. Durante um tempo eu brinco que eu fui um marajá ao contrário, que eu fazia essas duas coisas por um salário só. E aí, nessas minhas funções, eu tinha o mandato de tentar distribuir os produtos originados pelo banco. O banco sempre foi muito forte, sempre teve uma capacidade de originação de produtos muito forte, sempre teve na vanguarda na originação de produtos, produtos inovadores. Mas o nosso modelo de negócio, ele sempre careceu muito da capacidade de distribuição. O modelo de distribuição de produtos financeiros no Brasil, em boa parte dos últimos 50 anos, ele sempre foi muito dependente da agência como um hub de cross-selling. Quando você pegava aqui os maiores bancos no Brasil, você tinha uma relação direta entre aqueles que tinham as maiores redes de agência e quais eram os maiores bancos. Então, o modelo de distribuição de produtos financeiros, ele partia de um investimento muito forte na expansão dessas redes de agência. E a implantação dessas redes de agências sempre foi muito cara. E uma vez que os bancos faziam esse investimento, eles transformavam a agência num hub de cross-selling. Então, nós como usuários de bancos, acho que todo mundo tem uma história de ter precisado trocar a senha do cartão ou criar um financiamento, enfim. Se você tem algum problema no banco, você liga para o gerente e o gerente fala, não, vem aqui na agência que eu vou resolver o seu problema. Esse era o funcionamento básico do mercado financeiro, do business de distribuição de produtos financeiros no Brasil. E aí, quando você chegava no banco, você resolvia o seu problema, mas saía com seguro, saía com previdência, com pique, enfim. Então, você tinha um modelo em que os bancos investiam muito dinheiro para expandir a rede de agências, investimento muito pesado. E depois, como é que você faz para viabilizar o break-even, o payback desse investimento? Você tem que fazer com que todos os seus clientes vão ali para aquele lugar, porque ali você vai conseguir fazer o cross-selling e fazer uma venda de outros produtos. Eu acho que o que mudou é que, com esse ambiente de muito forte inovação que a gente está vivendo, as pessoas descobriram que elas não precisam mais ir às agências. Ninguém mais quer ir à agência. Tem pesquisa, eu li um paper há um tempo atrás, tinha uma pesquisa que as pessoas preferem ir ao dentista do que ir à agência. E, de fato, com tecnologia hoje, você consegue fazer tudo de forma remota. Na nossa solução aqui, a gente hoje, 80% das contas no mês passado foram abertas em menos de meia hora. Agora, a gente mede a velocidade de abertura de conta a cada 15 minutos. Quer dizer, a gente está na fronteira da eficiência. Esse é um processo que, até pouco tempo atrás, ele só era viabilizado com a presença do cliente na agência, ali com apresentação de documentos, com assinatura autenticada, com documento, cópia do documento autenticado, enfim. Então, e eu acho que a pandemia, de alguma maneira, em que pese, obviamente, o drama que a gente viveu aqui como sociedade, todo mundo perdeu um ente querido, um amigo, um familiar, e ninguém fica feliz com isso, óbvio. O banco, mesmo nesse sentido, fez uma doação de 50 milhões de reais para tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos da Covid-19. Mas eu acho que, como um desdobramento positivo da pandemia, as pessoas não podiam mais ir às agências. Então, o processo de digitalização, ele foi ainda mais acelerado durante a pandemia. Enfim, eu acho que o nosso negócio, de alguma forma, ele se beneficiou muito disso. Mas, enfim, como eu estava falando, eu tinha, no passado, o mandato de viabilizar novos canais de distribuição para os nossos produtos. Como eu falei, a gente sempre teve uma capacidade de originação diferenciada, mas a gente dependia de contratar a distribuição junto aos grandes bancos. E, enfim, então, eu comecei a tentar, me lembro de eu visitando as corretoras, na época a Ágora ainda era uma corretora independente, e eu tentava convencer lá a turma da Ágora a vender fundo, a vender outros produtos. E aí, depois, a Ágora foi vendida para o Bradesco, e eu falei, puxa, caí na dependência dos grandes bancos de novo. Enfim, e aí, depois vieram uma série de outras corretoras, como foi o desenvolvimento natural do mercado, em função dos investimentos em tecnologia que foram feitos. Eu acho que a gente teve um grande ponto de inflexão nesse negócio da tecnologia, que foi a criação do lançamento do iPhone. Em 2007, o iPhone foi lançado, e aí, a partir daí, começaram a popularizar, veio uma popularização muito forte dos aplicativos, depois os modelos Android apareceram, e aí mais ainda, e daí vieram muitas iniciativas relacionadas a marketing digital, performance marketing, abra sua conta online, quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo hoje, começou a partir ali de 2007, 2008. Então, eu me lembro que em 2011, 2012, eu comecei a provocar alguns dos sócios aqui no banco, tentando mostrar que seria importante que a gente fizesse um investimento em tecnologia, que nos permitisse atender um tipo de cliente pessoa física, que a gente no passado não atendia. Para você ter ideia, até 2017, a gente tinha um único canal de relacionamento com pessoas físicas, que era a nossa área de Wealth Management. Hoje, a gente tem seis canais de comunicação com pessoas físicas, de relacionamento com pessoas físicas, e o investimento mínimo exigido pelo Wealth naquele momento era a partir de 10 milhões de reais. Então, um cliente que quisesse abrir conta aqui para investir 500 mil, 1 milhão de reais, a gente não conseguia atender. Na verdade, a gente nunca teve nada contra. A questão é que a estrutura do banco não estava preparada para isso. Então, a gente precisava fazer um investimento muito forte de tecnologia. Existia uma dúvida muito grande. Acho que hoje as pessoas consideram que o investimento de tecnologia é óbvio e não há risco envolvido, mas isso não é verdade. Eu me lembro que quando eu estava me formando, antes de entrar no banco, a gente passou por um momento muito parecido com esse momento que eu relatei aqui de 2011, 2012, 2013, que foi quando o Invest Shop lançou a plataforma digital, Max Blue, uma joint venture entre o Banco do Brasil e o Deutsche Bank. Imagina, cada um investiu 200 milhões de reais lá no final dos anos 90. E depois de dois, três anos, esse investimento virou pó. Então, um dos grandes riscos, além de, obviamente, você desenvolver algo que não seja exatamente aquilo que você queria ou que você tem algum problema técnico e que não consiga viabilizar ou atingir as soluções que você imaginava, eu acho que tem uma outra grande questão que é você fazer um investimento muito grande de tecnologia e, no final, o mercado não está preparado, como não estava no final dos anos 90. Ali, o grande problema foi que o investimento em tecnologia foi feito, mas a nossa sociedade não estava preparada para aquela inovação. Então, depois de muito investimento em tecnologia, os clientes simplesmente não vieram. Eles continuaram investindo nos grandes bancos de varejo e é por isso que essas plataformas não deram certo no final dos anos 90. Então, ali em 2011, 2012, 2013, o que eu tentava convencer a turma aqui no banco era de fazer o investimento necessário em tecnologia, porque eu acreditava que o mercado estava mais pronto, mais maduro para isso. É claro que eu não tinha nenhuma garantia disso, mas o fato de estar em contato direto com as corretoras e vendo a dinâmica do mercado serviam para me dar um conforto grande de que, se a gente não estivesse no momento perfeito, como você precisa ali de um, dois, três anos para desenvolver a tecnologia, isso poderia acontecer ao longo do tempo. No final, acho que tive a felicidade e a sorte de conseguir convencer os sócios do banco a mobilizarem todo esse investimento. A gente investiu mais de um bilhão de reais em tecnologia. É o maior investimento que a gente já fez na história do banco. A gente nunca investiu tanto dinheiro numa única iniciativa orgânica. E já se vão oito anos, então passou muito rápido também. Mas, enfim, acho que a minha grande motivação era a visão de que eu poderia, desenvolver algo que seria muito bom para o banco, seria muito bom para o mercado. E, obviamente, que seria muito bom para mim como sócio do banco, uma oportunidade de crescer dentro da sociedade do banco, me tornar um sócio mais importante, mais relevante, e que pudesse contribuir mais para os resultados do banco. Então, acho que essa era a minha grande motivação. Fico feliz que estamos aqui hoje fazendo um evento online aqui, temos bastante gente nesses cinco canais que se somaram ao Wealth Management. Hoje, como eu falei, a gente tem seis canais de relacionamento com clientes e pessoas físicas. E acho que o desenvolvimento desse nosso negócio tem sido percebido pelos investidores, investidores, de maneira geral, acionistas do banco, como algo muito importante para o próprio crescimento do banco. A recepção de geração de valor. Nos últimos dois anos, dois anos e meio, a gente teve quatro follow-ons, o banco emitindo ações na faixa de R$ 40, R$ 70, R$ 90, R$ 120, ao ponto de a gente ter feito um split, a ação do banco hoje está por volta de R$ 20 e poucos. Enfim, eu fico super satisfeito. Eu me lembro que lá em 2018, as ações do banco treinavam por volta de R$ 18, R$ 19, e eu me lembro que eu dei uma entrevista e eu falei que havia potencial para as ações do banco multiplicarem por três e errei, porque foi muito mais. Flávio, então você pontuou como foi a sua carreira, todo esse potencial de empreendedorismo que você conseguiu capturar como sócio, o banco conseguiu capturar como instituição, mas tem uma terceira frente aqui que também, obviamente, se beneficiou de tudo isso, que é o nosso investidor, que é o nosso cliente. Como é que você entende o benefício que o BTG Bactual, que é a tua trajetória, desenvolvendo essa parte toda da DRU, do varejo, enfim, a distribuição, todo o conteúdo que a gente gera, serviço que a gente presta, como é que você coloca, pensando até na experiência do cliente final, como é que você avalia essa percepção de valor por parte do cliente, olhando todo esse aspecto do banco? O primeiro, perfeito, na verdade, o benefício para o cliente é a origem de tudo. Centro, né? Eu acho que no final do dia, essa nossa iniciativa, ela é desintermediação financeira, a gente tirou um elo da corrente, eu falei que a gente contratava a distribuição dos grandes bancos. A medida em que a gente fez esse investimento em tecnologia e o cliente, ele se autoatende, ele abre conta sozinho, obviamente a gente tem aqui atendimento 24 por 7 para tentar oferecer o melhor atendimento possível. Isso é muito mais barato do que o que a gente pagava para os grandes bancos para distribuir nos nossos produtos. Então, isso viabilizou que a gente pudesse oferecer produtos que a gente nem gosta de dizer que são baratos, mas que na prática, comparado com a dinâmica do que era praticado no mercado, a gente tem oferecido, hoje a gente tem fundo com taxa zero, taxa zero de administração, taxa zero de performance, taxa zero de custódia, o Tesouro Selic Simples tem, sei lá, quase 30 mil cotistas, é um fundo de taxa zero. E em todos os outros produtos que a gente tem na plataforma, a gente está o tempo inteiro oferecendo algo que a gente oferece para o cliente de Wealth Management, ou que a gente, ao longo da nossa história, sempre ofereceu para o cliente de Wealth Management, com aquele mínimo de 10 milhões de reais. Só que agora, alavancando em tecnologia, a gente consegue oferecer esse mesmo produto com os mesmos custos, quer dizer, muito competitivos, porque o cliente de 10 milhões de reais, ele tem poder de barganha para escolher onde é que ele quer fazer esse investimento. Então, eu acho que quando a gente fala de democratização do acesso a bons investimentos, investimentos de qualidade, é isso, a gente está trazendo um tipo de alternativa de investimento que no passado ficava muito restrita a um nicho específico de clientes que tinha um patrimônio elevadíssimo. E que agora, esses investimentos, esses mesmos investimentos, com exatamente as mesmas condições, os mesmos custos, estão à disposição de todos os clientes a partir de 500 reais, 1.000 reais, 100 reais. Mas, cada fundo, cada alternativa tem um investimento mínimo, mas é muito, muito baixo. E sem ter taxa de abertura de conta, taxa de manutenção de conta. Sem precisar ter agência. Exatamente. E, Flora, agora, dado que agora no segundo dia a gente vai falar mais de mercado, oportunidade de investimento, cenário macroeconômico, como é que a gente consegue ancorar tudo isso, na verdade, como é que a gente consegue transformar a nossa leitura de cenário para investimento. Você tem uma grande familiaridade com o mercado de renda fixa, inclusive a gente vai fazer, vai ter um papo, um painel, se é a hora e a vez da renda fixa, mas a gente também tem a parte de criptoativos, tem a parte de renda variável, enfim, fundos, que aí a prateleira é mais diversa. Como é que você está vendo tudo isso, Flora? Cenário, pensando nas caixas, a colocação nas caixinhas. De fato, a gente está vivendo um cenário super desafiador. A gente testou um patamar de juros muito baixo, aquele 2%. Por algum momento a gente, acho que a gente virado a Suíça aqui, enfim, não durou muito, infelizmente. Sem dúvida nenhuma, a gente está muito próximo do encerramento do ciclo de aperto monetário. Os juros acima de 13% não parecem fazer muito sentido olhando para o longo prazo. Então, eu acho que a gente tem um ambiente que é desafiador, inflação alta no mundo inteiro, isso não é um fenômeno local, não é um fenômeno nosso. Talvez eu ache até que a gente tenha melhores condições de lidar com essa situação, porque a gente tem um histórico de lidar com a inflação já há muito tempo. A economia brasileira, ela se ajusta. Você tem mecanismos que automaticamente fazem com que tudo se ajuste. Tem uma relativa indexação. É diferente da economia americana, que a sociedade sofre muito mais porque você não tem mecanismos de repasse de preço. Então, mas enfim, é um fenômeno global, está acontecendo na Europa, está acontecendo no Japão, inflação no Japão, 4%. Depois de tanto tempo. Então, acho que tem uma discussão grande sobre recessão nos Estados Unidos. Então, guerra na Ucrânia, eu acho que a gente está vivendo, de fato, um ambiente super desafiador. E no topo disso tudo, a gente ainda tem eleições aqui no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, com juros 13%, a renda fixa, ela ganha um espaço nos portfólios, que é natural. A gente tem visto uma migração muito forte de recursos dos clientes saindo de fundos de ações, fundos multimercado, indo para a renda fixa. Todo mundo aproveitando CDB, LCA, LCI, de bancos que têm FGC, têm garantia do FGC. Então, sem dúvida nenhuma, não tem como você dizer que um ativo com garantia do FGC, que te paga 13% ou 14% ao ano, não tem como você dizer que isso é um investimento ruim. Então, a gente acredita que a gente vai continuar vendo esse fluxo para a renda fixa. Mas acho que a gente, olhando para a renda variável, você começa a ver boas oportunidades no mercado. É claro que sempre pode ficar melhor. Então, esse é o grande dilema. E esse é um pouco do teu desafio lá, quando está fazendo análise de ações, tentar... não basta você definir qual é a boa oportunidade, qual é o bom ativo. Você tem que tentar definir o timing também. Então, o momento certo de entrar e de sair, sem dúvida nenhuma, é que vai definir o teu sucesso como investidor. Então, o que eu acredito é que a gente está muito próximo, se não do melhor momento para fazer essas alocações, a gente está muito próximo de chegar nesse momento. Enfim, não tem uma resposta fácil. A Bolsa Americana a 3.800 pontos parece muito barata, mas você começa a conversar em função de todas essas incertezas. Tem muita gente acreditando que está mais fácil a Bolsa Americana chegar a 3.000 pontos do que voltar. Então, acho que, de novo, o ambiente é desafiador, tem muita oportunidade. Eu acho que, nesse sentido, os nossos clientes têm uma vantagem de ter o acesso ao research, aos relatórios de qualidade que são produzidos por você e pelo teu time, tentando ajudar ali a navegar nesse mar mais turbulento. Eu acho que esse é um diferencial muito importante que a gente tem. Eu acho que, como banco de investimento, uma banco de investimento do Brasil, do Chile e da Colômbia, e pelo nosso histórico, como investidores, acho que a gente consegue ajudar bastante o investidor a navegar por essas águas mais turbulentas. Acho que a gente tem conseguido trazer bons produtos para as nossas plataformas e a gente tem conseguido um conjunto entre atendimento e assessoramento. O assessoramento vai além do relatório. É aquele assessor que está à sua disposição para tentar construir um portfólio de acordo com o seu perfil de investidor. Enfim, eu acho que a gente reúne hoje uma série de pré-condições que fazem com que a gente seja, sem dúvida nenhuma, uma das melhores plataformas de investimento do Brasil. Boa, perfeito. Flora, queria te agradecer pelo papo, pela tua disponibilidade, pela troca aqui. Muito bom saber. Acho que todo mundo fica muito contente, cliente do banco sabendo que tem todo esse conteúdo, todo esse suporte, toda essa infra. E lembrando, pessoal, segundo dia aqui de BTG Talks, a gente vai ter painel de renda variável com o time lá do Luquinha, Lucas Claro. A gente vai ter criptoativos com portilho. Também uma baita autoridade. A gente vai falar sobre renda fixa com o Mansueto, com o Álvaro, enfim. Também que a gente acabou de falar aqui um pouco também das oportunidades de renda fixa. Então, pessoal, sobre fundos de investimento, também no finalzinho, no encerramento, vai ter o Mimica lá com o pessoal da Dália, a Sara, o pessoal do Caldas, que também já conversou algumas vezes aqui. Então, pessoal, muito conteúdo. A gente agradece todo mundo mais uma vez. Eu que tenho que agradecer. Prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, isso aqui é parte de um sonho antigo. Então, eu fico super feliz de estar aqui contigo. Agradecer aos nossos clientes que estão acompanhando aqui. Lembrá-los de seguir o nosso canal no YouTube. A gente tem produzido bastante conteúdo de qualidade. Bastante conteúdo relacionado à educação financeira. E eu acho que essa é uma outra contribuição grande que a gente pode dar. Trazer conteúdo relacionado à educação financeira. Tentando contribuir para que os nossos clientes investam mais e melhor. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Flora. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.